Como anunciamos em primeira mão aqui no canal do Analista de Trânsito, o Departamento de Trânsito de Pernambuco, o DETRAPE, retomou suas atividades hoje, dia 15 de junho de 2020. Automaticamente surge aquela dúvida, Clécio, como é que vão ficar os prazos relativos a serviços de carteira de habilitação, veículos e infrações ou multas, agora que o DETRAN retomou suas atividades? Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o teu like. E eu te peço que, por favor, compartilhe o máximo que você puder para levar essa informação, para espalhar essa informação para o maior número possível de pessoas. E, por favor, se inscreva em um dos nossos canais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. E sinta-se livre para comentar, para fazer comentários em nossas postagens e também para enviar para a gente perguntas e sugestões. O prazo de validade das CNHs das carteiras de habilitação vencidas a partir de 19 de fevereiro de 2020 continua prorrogado por tempo indeterminado. O período para que a pessoa conclua as etapas necessárias para tirar a Carteira Nacional de Habilitação foi ampliado em seis meses, passando de 12 para 18 meses. Se você tiver dúvidas sobre o prazo de validade da sua carteira de habilitação, se esse prazo foi ou não prorrogado, e se o prazo para você concluir as etapas necessárias para tirar a sua CNH ainda está valendo, você precisa fazer a consulta de CNH. E para fazer essa consulta, basta acessar o site do Detranpe.e. Eu vou deixar aí o link no nosso Saiba Mais. O prazo para registro e licenciamento de veículos novos adquiridos a partir de 19 de março de 2020 permanece prorrogado por tempo indeterminado. O prazo para defesa ou recurso de multas ou em processos de suspensão da Carteira de Habilitação, de suspensão do direito de dirigir, também permanece prorrogado por tempo indeterminado. A mesma regra vale para o serviço de identificação de condutor e frator, também conhecido como transferência de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. O prazo para realizar essa transferência de pontos também está prorrogado, continua prorrogado por tempo indeterminado. Também continua prorrogado por tempo indeterminado o prazo para a realização da transferência de propriedade de veículos usados, adquiridos, a partir de 19 de fevereiro de 2020. Clércio, me explica uma coisa. O prazo de validade do documento do veículo do ano passado, do CRLV 2019 foi prorrogado recentemente. Agora que o Detran PE voltou a funcionar, essa prorrogação do prazo de validade do documento do veículo do ano passado, vai continuar valendo, vai permanecer? Continuam valendo os novos prazos de validade para o documento do veículo do ano passado, para o CRLV 2019. E esses prazos variam de acordo com a terminação da placa do veículo, podendo ser nos meses de julho, agosto, setembro ou outubro. Para saber se o Detran PE da sua cidade está funcionando, você pode consultar nossas reportagens anteriores ou então acessar o site www.detran.pe.gov.br. Fica a dica. Quando você for agendar atendimento, vai aparecer a lista de localidades para as quais está disponível o atendimento. Se a sua cidade não aparece naquela lista, é porque o atendimento não está disponível para esta localidade. É preciso ter paciência porque o Detran PE está retomando suas atividades pouco a pouco, de forma gradual, em razão da emergência do novo coronavírus. Nesse contexto, a retomada das atividades do Detran PE ou de qualquer outro tipo de atividade econômica está sujeita à análise do Gabinete de Prevenção e Combate à Covid-19 do Estado de Pernambuco. Um forte abraço e até o próximo Plantão Donalista. Legenda Adriana Zanotto